E aí galerinha, belezinha? Liman C.T.B.A. na área Então, tá aí Hoje vamos fazer uma coisa bem interessante Qualquer um que tenha moto Tenha as ferramentas necessárias Podem fazer Limpar seu fito do Cayenne Isso aí, olha a sujeira que bichinho tá Moto tá manca Então o que a gente usa? Tá aqui ó Kit limpeza E lubrificação Isso aqui é R$125,00 aí O kit Dá pra fazer duas ou três limpezas no máximo Tá aí ó Já já eu mostro mais uns pedacinhos aí da limpeza Então ó Não sei se deu pra ver ali onde tava jogando Então vai passeio O solvente Vou deixar dez minutos É... Ele no... No solvente aqui E daí eu vou... Ó, até que ele já ficou meio branquinho, né? Ó Daqui a pouquinho eu passo Água pra tirar o solvente Ó, pingando o caldo preto Pra depois passar o óleo Vamos deixar aqui no canto Já voltou E aí piazada Então, a caixa de ar tá limpa Tá sem o filtro aqui ainda Ó, sem o filtro aqui ainda Tá limpinha Limpei, passei um... Limpei toda a caixa Eu tô esperando o filtro de ar secar lá Tipo assim Tem que lavar ele É lavável, né? Então ele tá secando Então eu tô dando só uns... Uns retoques, né? De limpeza Deixar limpinho e tudo Já já a gente volta aí pra mostrar como ficou o filtro de ar Com o óleo lubrificante Que é passado, tá bom? Já volto Daí piazada Então Limpo Legal, né? Tá branquinho Tá bem branquinho Agora ele fica branco mesmo o tecido Agora eu vou passar o lubrificante Deixa aqui um pouquinho Aguenta aí Pegar um paninho pra colocar debaixo Ai, meu Deus do céu Eu não consigo não Senão eu morro Eu tenho esse Então a gente tirou Agora eu vim aqui, ó Ai, ó Tá vendo? Tá ficando bem ali Tem que deixar totalmente vermelho É, eu achando que tipo assim Ah, esse aqui só vai durar 3, 4 aplicações Velho, esse aqui dá pra umas 10 ou 20 aplicações Esse kit de limpeza O kit de limpeza Tá na faixa de 120, 130 reais E o kit caindo Dependendo da moto Tá a partir de 390 Que subiu demais, velho Isso é louco Esse meu aqui eu paguei 349 Na real, o preço sugerido de venda é 349 É o que eu revendo, né? Mas é na época Agora ele subiu pra cacete Tá porque subiu pra cacete, velho? Então, ó É bem simples Eu acho, olha, velho Os caras que inventam isso aqui Eu acho que os caras estudam muito mesmo, hein? Tem uns pontos aqui que não ficaram bem feitos ainda Eu vou virar e vou fazer do outro lado Ó, tá vendo? Não sei se na câmera vai dar pra ver Ó, tô mandando o controle do sol Tá pingando aqui que tá bem caralho Tá vendo ali, ó? Não tá vermelhinho? Onde que ficou certinho? Uns pontos brancos no tecido que ainda não ficou pronto Não tá bom ainda Então é isso aí Viu como que é fácil? Fácil! Fácil não é? Mas você consegue fazer em casa Tendo as ferramentas você mesmo faz, ó Aqui ele ficou 100% Aqui embaixo tá faltando um pouquinho Vou dar uma passadinha a mais Curtida, né? É nice! Já já eu mostro mais um pouquinho pra vocês Não sei se deu pra vocês verem, hein? Eu colocando Vou ver se consegue aproximar Então Já tá aqui, ó O filtrão Tá ali dentro Bonitão Vermelhão K-N Pronto pra trás Agora só vou ligar as entradas Os conectores aqui de massa de ar Essas coisinhas que vem Fechar Como eu tinha retirado a gasolina do tanque Pra não varar Que a anta aqui Em vez de colocar a vintão no combustível Não, encheu o tanque Pra foder, né, velho? Então Tive que tirar Coloquei dois galãozinhos ali Vou completar de volta o tanque E daqui a pouco a gente liga É nice, tio Até a próxima Fui Basicamente é isso, né? Nessa dando tchau Mas basicamente é isso Limpeza do filtro Quem tem caindo é facilidade A trife não é debaixo do tanque Tem moto que é na lateral É mais fácil ainda Ou debaixo do banco Mas é isso aí Até o próximo vídeo de pesará Fui